Olha o Leandro aí chegando para poder analisar. Leandro, já deixamos uma lista para você avaliar aí, tá? Que a gente não está dando vazão de tantas perguntas no nosso chat. Boa, boa, Lucas. Se não der para eu ver no primeiro tempo, eu vejo no segundo tempo. Para quem não sabe, primeiro tempo é aqui no TC Trading e após as 18 horas eu pego meu patinete, saio aqui dos estúdios no TC número 25 e vou lá para o 12 no TC News. É espetáculo. Bom, eu vou aproveitar aqui também que você chegou para fazer o fechamento e vou me despedindo de vocês, mas aproveito aí para já até deixar o convite que o Leandro vai fazer também na semana que vem. Happy Hour lá no TC, eu vou estar presente, tá? Ô, grande presença. Vamos saber que você vem para cá, Lucas. Tomar uma cervejinha juntos aí. Vou pôr o link, ó. Já que ele falou, vou pôr o link em ambos os chats Na próxima quinta-feira vocês terão o time do TC que irá descer. A gente sai de um andar e vai para outro, esperaram vocês. Vai ter uma novidade, vai ter um podcast ao vivo. A gente vai beber, a gente vai comer. É, tem novidades. A gente vai beber, a gente vai comer, a gente vai conversar. Vai tirar dúvidas. Vai ser bem bacana. Se inscrevam, tá? Vou colocar o link em ambos os chats. Boa. É isso, pessoal. Também vou nessa. Obrigado aí. Valeu, Leandro. Valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, irmão. Um abraço. Kevin, podemos ter aí algum spoiler? Ah, isso aí. Ele fugiu para não dar spoiler. Fugiu para não dar spoiler. Bom, o Malik está aqui com a gente do time do Matrix. A gente tem feito um especial, que não é de Natal, porque o ano já virou. Um especial Fusion. O que é essa fusão? Bom, o Fusion é juntar o fundamento com o gráfico, onde um mais um são três, tá? E vocês estão vendo que está funcionando muito. E hoje um setor aí, na verdade, dois setores que a gente ainda não olhou. Mas antes, pessoal, eu vou falar sobre o Ibov, que está sendo fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo olharmos juntos. Parece mágica, parece feitiçaria, mas não é nem tecnologia, muito menos TechPix. Não é adivinhação, é monitoramento, tá? Subiu muito forte o índice em novembro. Descansou aqui numa zona de briga, voltou em dezembro. No último dia do ano, fez um doji no After Seven, onde eu avisei que tinha marcado o topo. Começou a corrigir onde o alerta nosso aqui, para quem acompanha o fechamento, que teríamos janeiro corretivo, principalmente a primeira quinzena. Mas não cairia em A. Para quem conhece o que eu já ensinei de contagem de onda de Hélio, geralmente a queda não é apenas em A. Aconteceu em 2008, na crise subprime, porque foi um A de respeito, né? De 73,900 para 29 mil pontos. Mas geralmente, em quedas normais, faz uma queda em A, descansa em B e cai em C. Então teve a queda em A de 1,34 para 130, descansou de lado em B com suporte em 130, e eu avisei que se perdessem os 130, fariam ser na zona da confusão, na zona de briga aqui, ó, esse retângulo de novembro e dezembro. E olha só, batata, né? Foi lá, ficou oscilando entre 1,27 e 1,25 e 500. E semana passada, o que eu alertei? Não travou não, estou esperando vocês responderem. O que eu alertei? Que essa semana seria a semana de repique. Teríamos um repique aí no índice e não deu outra, batata, né? E qual que era o alvo? Aproximação no 130. Lei da alternância, o que era suporte e vira resistência, tá? Então, para a semana que vem, para essa retomada continuar, o 130 vai ter que estourar. Bolsa para cima, dólar para baixo. Então, deixa eu olhar aqui o dólar. Deixa eu pôr nada. Já vou colocar o link de inscrição para o happy hour gratuito na semana que vem, tá? Vou colocar em ambos os chats. Bolsa para cima, dólar para baixo. Você vê que o dólar que ameaçava quebrar os 5 mil, agora está ameaçando não quebrar a resistência, mas sim o suporte aqui nos 4,900, que se perdido, vai buscar a região lá do 4,835, tá bom? Então, gosto do que eu vejo no dólar. Tem tudo para a semana que vem. Testar a perda dos 4,900 para ir lá testar o suportaço no 4,835. Vamos tentar olhar alguns pedidos de vocês? Se der tempo. Se não der, já sabem. Corram para outra live TC News a partir das 18h e pouquinho, que é o tempo de eu sair daqui e ir para lá. Mas, a gente já passou por tantos setores e tantos papéis nessa mistura, não do Brasil com a gente, mas uma mistura de fundamentos com gráfico. E tem dado muito certo. Malek, vamos começar? Alvaro, você separou para a gente telefonia e tecnologia, né? Boa, é isso, Leandro. Vamos lá? Bora. Vamos começar por telefonia, né? Bota a Vivo aí, V23, né? Bom, aí eu vou até comentar um pouco tanto da Vivo quanto da Tinta. Assim, acho que as duas operadoras, elas estão num momento talvez de maior competição que elas já tiveram, está nos últimos tempos. Principalmente porque as novas empresas, as jovens, agora elas fizeram o IPO na Bolsa, estão mais capitalizadas para competir, tá? Então, quando você olha os múltiplos, a Vivo e Team, a Vivo, primeiro, ela negocia 17 vezes o lucro, tá? Que eu acho, assim, que é extremamente otimista para uma empresa que já está num segmento maduro e sofrendo, talvez, com a maior competição que ela já viu, tá? Então, para mim, eu acho caro o papel. Prefiro as esbocaps que a gente ainda vai comentar. Graficamente, graficamente, a Vivo e VT, até que ela tem boas altas, né? Você vê que o ano passado foi espetacular, caiu junto com todo o mercado no início do mês, mas já está de lado, tentando romper resistência. Acima de 51,50, vem buscar o 54. Você falou que ela está com o seu múltiplo um pouco mais esticado, né? Agora, em questão de dividend yield, ela é interessante? É um destaque aí de uma carteira de dividendos? Continua sendo ou não? Não diria que é um destaque. Eu diria o seguinte, ela paga quase a totalidade do lucro dela, tá? Em termos de dividendos. O problema é que, como ela tem um múltiplo alto, o dividendo acaba ficando baixo. Ela deve ter um dividend yield aí em volta de 5%, 6% nos próximos anos. Ela, para conseguir aumentar o dividendo, o lucro precisa crescer, tá? Que eu acho que não deve ser o que acontece, tá? A empresa tem distribuído praticamente a totalidade do lucro e o endividamento tem aumentado, porque ela precisa fazer investimentos, tá? Então, na verdade, o que provavelmente pode acontecer, talvez nos próximos dois anos, é uma redução do payout, né? Ou seja, uma redução aí dos dividendos. E uma pergunta geral sobre telefônica e TIM, porque eu gosto muito de olhar essas mudanças que a gente percebe no mundo, né? Como o advento da internet, que impacta shopping center, que mudou, em vez de ser uma praça de compra, é uma praça agora de lazer. E outras mudanças, a gente vai acompanhando aí nos últimos tempos e cada vez mudanças mais rápidas. Quando eu era jovem, as contas de celular eram absurdas, né? E telefone. Hoje, com internet, com WhatsApp, a gente percebe que ligação é uma invasão de privacidade hoje. Então, as contas de telefone e celular que eram caras, hoje elas são mais reduzidas, né? Isso impactou no resultado das companhias dessa área? Ou elas se reinventaram e buscaram receitas de outras formas? Ou, ao mesmo tempo que teve essa mudança, teve mais gente aderindo aos planos? O que você pode nos falar sobre esses últimos 5, 10, 15 anos no setor? Não, você tem razão, Leandro. Isso teve um impacto, até que se você for pegar a Vivo nos últimos 6 anos aí, o gráfico, ela está de lado. Apesar dela ter uma alta no ano passado, nos últimos tempos, ela não foi uma empresa que perfumou muito bem ali, comprando o Ibovespa. Você vê que em 2020, ela ainda está no preço de 2019, mais ou menos, essa faixa aí. Agora até que subiu, né? Mas o que acontece, né? Essas empresas, elas tiveram um aumento de competição muito relevante. Então, é um dos poucos casos onde o produto evoluiu muito. Você vê, por exemplo, como você falou, há 5, 6 anos atrás, talvez até um pouco mais de tempo, 7 anos atrás, você contratava, era 1, 2 gigas para a sua casa. Você pagava, sei lá, 100 reais. Hoje, você paga 150 reais e é 300 gigas. Uma casa, eles nem têm mais aqueles produtos. Então, se a velocidade aumentou muito, a gente saiu do 3G para 4, 5G agora. A banda larga, que era discada antes, e depois virou banda larga, enfim, agora com fibra ótica, o produto melhorou muito, mas o preço não subiu, né? Esse que é um movimento interessante, né? Se você for parar para pensar. Então, é um setor difícil de você repassar preço. Eles tentam se reinventar, né? Enfim, agora eles fazem a Claro TV, coisas desse tipo, tentar oferecer streaming para também tentar competir, mas é difícil, tá? Ele é um setor que as pessoas, às vezes, confundem. Eles falam assim, ah, telefonia é quase como se fosse, sei lá, saneamento ou elétrica. Ele é muito estável, mas mais ou menos, né? Porque por baixo dos panos, as empresas têm uma competição feroz ali, tá? O churn é muito alto. A empresa tem que estar sempre perdendo cliente e tentando roubar do outro, né? Fica aquela história de roubo a monte, né? Então, e com muita dificuldade de subir o preço dos produtos, mesmo fazendo um incremento de qualidade relevante. Então, por isso que eu digo, né? Ele não é um setor tão fácil assim, apesar dessa ser a impressão geral das pessoas, e se pagar caro numa empresa com essas características, para mim faz pouco sentido. Fora a inflação, né? Que a gente vê que vai corroendo aí a receita. É isso que você vê. Por exemplo, foi como eu expliquei, né? O papel está meio de 2020 para cá, ele está de lado, mas a gente teve uma inflação de 50%. A TIM está parecida com o Vivo. Rompeu recentemente essa longa congestão, mas que é até maior. Você vê que até desde 18, que estava bem de lado aqui a TIM. Mas a TIM está no momento operacional um pouco melhor, né? Ela tinha uma operação bem pior do que, bem menos eficiente do que a TIM, e tem feito o dever de casa ali para incrementar as margens, tá? Já é uma opção que eu vejo com mais bons olhos do que a própria Vivo, né? Até quando você pega as projeções aí do mercado para ela, é que ela deve crescer o lucro 25% em 2024, tá? E aí em 2025, podendo crescer mais 23%. Então, uma empresa que vai ter um incremento de lucro relevante, isso daí vem justamente desse movimento de incremento de margem, tá? E redução de custo. É uma empresa que tem feito um dever de casa um pouco melhor que a Vivo, na minha visão, tá? Mas ainda assim, eu prefiro as small caps, né? Que a gente vai comentar na sequência. Por exemplo, o Brizarete? Brizarete, sim. É a Brite 3. A Brite 3 é a minha top pick ali do setor, tá? Inclusive, a gente está com o relatório engatilado para sair já na semana que vem. Sobre o papel, a gente vai falar melhor sobre o preço exalvo. Mas essa é uma empresa que fez um IPO recente e domina o segmento do Nordeste. Ao contrário disso que eu expliquei, que é competição muito forte, principalmente no Sul e no Sudeste, no Nordeste, a Brizarete caminha quase que sozinha. Ela tem 17% do mercado de fibra ótica, o que parece pouco, mas é um mercado extremamente competitivo. Então, 17% ela é muito maior do que o segundo colocado. E tem toda a chance. E eu acredito, infelizmente, que ela vai continuar aumentando sua dominância ao longo do tempo. Então, eu comentei que a TIM deve crescer o lucro dela 20% esse ano. Acho que nos próximos dois anos, o Kegel da Brizarete pode ser de mais de 40% de crescimento de lucro. É um crescimento muito expressivo. Principalmente quando ela começar agora a vender os planos de móvel, que é o 4G e 5G. Então, estamos otimistas com a Brizarete. E é um ativo que subiu bem no primeiro semestre de 2023. De lá para cá, fica um pouco mais de lado, perdendo volatilidade, quase como se fosse um triângulo. E ao juntarmos a alta com o triângulo, uma figura similar à bandeira, que aqui eu chamo de flâmula. A quebra dessa linha superior daria indicação de alta para replicar essa perdada. Rompera aí os 3,50, 3,60 aqui em 2023. Mas um gráfico interessante que vale indicar de olho sim. Qual seria o próximo ativo? FIQ3, Unifique. A Unifique é uma história parecida com a Brizarete. Ela domina a região sul do Brasil. Ela é absolutamente dominante, o player. Ela tem uma perspectiva de crescimento menor do que a Brizarete, por ser já uma população que já tem amplo acesso à internet, enquanto que o Nordeste ainda tem algumas lacunas. No entanto, é uma empresa que negocia com o múltiplo muito descontado. Então, ela está 8 vezes lucro para 2024, 10 vezes lucro nos últimos 12 meses, em comparação com o Vivo e o Team negociando na faixa de 16 vezes lucro. Ou seja, com quase que 50% de desconto por esses pares, e sendo que a perspectiva de crescimento dela é a mesma. Ela deve crescer lucros 20% nos próximos dois anos. Esse é o consenso do mercado. Então, na minha avaliação, é um papel bem descontado. Mesmo quando você olha para outras métricas, por exemplo, a empresa está negociando abaixo de 3 vezes o EV e o EBITDA em 2024, em comparação com o Vivo e o Team, que negociam acima de 4 vezes. Então, tem um desconto relevante na Unifique, que acho que é injustificado também. Está em canal de alto, o ativo, e ele descansou na LTA. Teria que mostrar um repique aí, quebrar os 3,90. Aí ficaria interessante. Estava dando eco, o pessoal reclamou na Instaion. Já voltei a fechar o microfone enquanto o Malek fala. Malek, teríamos alguns outros ativos no setor, ou quer passar para a tecnologia? Temos local web, entre outros. Não, tem mais um, que é desktop, que é desktop 3. Essa também é uma small cap que fez o IPO recentemente, e ela é focada na Praça de São Paulo. Onde, por um lado, você tem muito mais concentração de renda, e você consegue emplacar produtos a preços muito mais altos. Por exemplo, a Brisanet vende produto a R$90, enquanto que a Brisanet tem ticket acima de R$150. Então, é uma diferença grande para o mesmo produto. Por outro lado, é uma praça extremamente mais competitiva. Ela está competindo com a Vivo, com a Claro, e competindo também com a Tinha, etc. Então, é um mercado mais difícil, na minha avaliação, onde você tem mais esse movimento de roubamonte, que é você ficar tendo churn, tendo que roubar o cliente um do outro. Na minha avaliação, ela tem menos potencial de crescimento que a Unifique, e que a Brisanet. E negociando a múltiplos parecidos, eu não sou muito otimista com ela, não. O cara é junto na lista com a Vivo e a Tinha, que é para ficar de fora. Eu também não estou otimista, pelo contrário, estou pessimista. É um suporte perigosíssimo, que já testou algumas vezes em julho de 23, depois do finalzinho de outubro. Testou também no comecinho desse mês, e agora está descansando para estourar. Quem tem, tem que proteger. E quem não tem, vai ter que esperar. Esse R$12,60, se perdido, na minha opinião, deve acionar bastante stop de posicionados. Então, pessoal, cuidado, muita calma nessa hora. Quem tem, protege. Boa, então, destaques mais para a Brite 3, e menção honrosa para a FIC 3. Fique com a gente aqui também. Passamos agora a tecnologia, Malek? E o Patrick já está nos acompanhando aqui. Boa, vamos tecnologia. Começa com o Positivo, então. Positivo é uma história interessante, de uma empresa que, vamos dizer assim, não é exatamente um turnaround, mas é quase isso. A operação dela antes de 2018 era muito ruim. E foi uma empresa que conseguiu se diversificar e entrar no mercado corporativo. Ela só focava no varejo e instituições públicas. Agora ela consegue também atender o segmento corporativo e com produtos de uma qualidade que melhorou muito. Eles não fazem mais só aqueles produtos agora de baixíssima qualidade. Eles estão emplacando a marca VAIO de computador, a marca Infinix de telefone, que deu um upgrade na qualidade e conseguiu com isso também uma margem bem mais interessante. É uma empresa que mudou muito de 5 anos para cá. Vai ter um quarto trimestre muito forte em termos de resultado. No entanto, o que ele desanima é que ele deve ser o último resultado bom. Dali para frente, como a empresa não vai mais estar fazendo as urnas, só para vocês terem uma ideia, faturou 1 bi de urna esse ano, no ano que vem deve faturar algo como 400 milhões extra. Então, uma queda de receita expressiva. Então, apesar de ser um papel barato em termos de valuation, ele deve estar algo como 5 vezes do ano que vem, 0,6 do valor patrimonial. Apesar de ser barato, eu acho que tem pouco trigger aí. Porque vai ter, apesar de ter um quarto trimestre forte, dali para frente vão ser só resultados decrescentes. Então, acho que é um papel que fique de lado, talvez o ano todo. É, nunca tive computador positivo, mas já visitei a Universidade Positivo lá em Curitiba, um pouco afastada, mas espetacular. Tem um auditório belíssimo, né? E como você bem falou, o papel teve até boa volatilidade no passado, em virtude aí da questão das urnas. Graficamente, está interessante aqui um teste de quebra de resistência no 750. A empresa também, ela produz alguns materiais, né, para o governo. Materiais universitários. Sim, faz urna, faz uma série de coisas, para computador, celular, né? Tudo, também faz tudo isso aí para o governo, tá? E o gatilho de compra está bem próximo. É um teste de resistência aqui que foi efetuado em novembro. Está querendo romper o 750 para mudar um pouco de patamar. Buscaria um patamar aqui superior, talvez aí pegando carona até o próximo resultado. Teria aí um potencial de alta até a região dos R$ 9,00. Graficamente, não está ruim, não. É uma das poucas ações que não surfou com aquele rali de final de ano, com o rali de Natal. Você vê que ela ficou mais de lado, talvez ficou um pouquinho aí defasada. E aí poderia ter aí um movimento para cima. É, então, isso aconteceu porque eles reduziram o guidance neles, né? Eles tinham dado um guidance de faturar quase 5, de 5 bi, na faixa de 5 a 5 bi 500, né? No ano, e eles revisaram para baixo o guidance em novembro ou dezembro. Ou seja, basicamente quando o ano já tinha acabado. Isso não foi bem visto pelo mercado. Então, o problema ficou largado, ele está barato. Mas, assim, minha visão é simplesmente que, como os resultados são para baixo daqui para frente, eu acho que tem pouco trigger ali, tá? Mas se é uma posição para segurar um ano, dois anos, eu acho que é uma posição vencedora, uma positiva. Estou vendo o pedido do Gustavão de Montes Claros sobre gol. Eu acho que, Gustavão, eu vou levar para o segundo tempo, tá? Aí lá eu explico melhor sobre gol, o movimento, tudo que está acontecendo aí, com essa recuperação judicial lá fora, também. Outra notícia que é um pouco mais positiva, mas a gente fala no segundo tempo. Qual que seria o próximo, moleque? Vamos lá, a LIDE, né? A LLD3. Esse é um papel também que deve ter um ano forte, tá? O que ela faz? Ela praticamente tem o licenciamento dos celulares aí Samsung para vender no Brasil, tá? Dentre outras marcas, mas essa é a mais importante. E o ano passado foi um ano muito fraco, tá? Com os celulares de 2023. Tanto que positivo, sofreu um pouco do lado do consumo. O Ultilaser sofreu também e a LIDE também. Mas esse ano deve ser um ano da virada aí no segmento, tá? E ela deve retomar, ver crescimento, né? Vamos voltar a ver crescimento na LIDE. Então, é um papel bem barato também, tá? Você olha por múltiplo aqui. A empresa, esse ano, vai estar algo como seis vezes lucro. Abaixo da metade do patrimonial. Então, é um papel que tem tudo para andar. Ficou bem esquecido. Está até com uma liquidez mais baixa. Mas, acho que, voltando a entregar resultados, a empresa tem tudo para performar bem. Chama a atenção a liquidez reduzida. Presença de vários 2G's. Mas, também, presença de uma resistência muito forte desde dezembro. Que, para quem gosta do ativo, gostou do case e estava já de olho. Para uma compra de médio prazo, é um gatilho bem interessante. Estourar lá o 770, 771. Então, por enquanto, já há dois gatilhos aí para quem gosta. A BRIT 351 e a LLD 7,71. Vamos olhar o local web, não? O local web eu não acompanho, não. Mas, pode... Ou prefere TOTS. Tem um outro que vale a pena, que eu acho que vale olhar também. É a Intelbras, na verdade. Bons produtos, né? As câmeras de segurança. A Intelbras, ela foi a queridinha do setor e acabou depois sendo prejudicada. Por que eu digo queridinha do setor? A Intelbras, a LIDE, Positivo, Multilaser, elas são sempre comparadas umas com as outras. A Intelbras sempre foi a queridinha. Negociou com o prêmio de valuation para todas elas. Mas, passando por um momento difícil, né? Porque ela é muito exposta ao segmento de energia, tá? E um segmento que não tem desempenho tão bem recentemente. Eu ainda vejo a Intelbras negociando com o prêmio de valuation para os demais, porque eu acho que é bem injustificado, tá? Assim, ela negociando a 13 vezes lucro. O Positivo, a menos da metade. A LIDE também. A gente falou Positivo, está algo como 5 vezes lucro para o ano que vem. A LIDE, umas 6, 7 vezes. Multilaser, momento complicado ali. Mas, para 2025, algo como 3 vezes lucro. Então, para mim, a Intelbras é quase 3 vezes mais cara que os pares. Mas, para mim, é bem injustificado. Eu não sou um otimista com a Intelbras, não. Especialmente porque os resultados pararam de crescer. E não deve ter uma mudança muito significativa aí nos próximos 6 meses, em termos de crescimento. Então, eu não sou um otimista com a Intelbras, não. Multilaser, ainda bem travada. Mais perto do suporte do que da resistência. Intelbras, apesar de não estar tão bem maravilhosa, até que ela descansa perto de uma resistência importante. Para quem gosta muito da empresa, essa região de 22,50 se romper, dará um sinal gráfico interessante. Então, pelo menos aí um 22,51 para valer aí um novo gatilho. Mais um ou dois papéis, Malik, para encerrar? É, não. A gente pode falar da própria Multilaser, que a gente acabou de comentar. Você chegou a mostrar o gráfico dela. Eu acho que, assim, eu até conversei com o Eder, que é o CEO da companhia do CFO, nessa semana. Tiveram uma Black Friday fraca. A expectativa dele é de faturamento. De fato, eu teria cair 10% em relação ao terceiro. É ruim, bem ruim. Devem, inclusive, fazer um write-off. Eles estão estudando fazer isso. Que é simples a gente marcar o estoque de celulares ali, Multilaser a zero, que é, tipo assim, você perdeu, perda total naquele estoque. E a perspectiva de só voltar da lucro no segundo tri do ano. Apesar de toda essa história muito ruim, eu ainda sou otimista com o Multilaser, não para o curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo. Médio prazo, até o fim do ano, eu sou bem otimista, porque a perspectiva é voltada a lucro com margens crescentes. Isso acho que está uma coisa engatilhada. Deve acontecer. E já negociando um último muito baixo. Quase 40% do patrimônio líquido. Talvez até menos com essa queda recente. Então, acho que... Óbvio que não tem como dizer que não tem downside, mas eu não sei se tem muito mais para baixo. Acho que a simetria é muito mais para cima do que para baixo. É difícil imaginar esse papel, por exemplo, negociando, talvez, sei lá, um real, um e vinho, tipo, um e trinta, assim, seria muito... A empresa teria que valer 20% menos, né, do valor de liquidação. É muita destruição de valor, né. Então, acho que, assim, é mais para cima do que para baixo, tá. Bom, excelente. Conseguimos aí olhar alguns papéis que eu acho que nunca tinham pedido, né. Então, traz, sim, o Norte, o investidor. Destaque aí para a Brite 3. Vou colocar novamente o gráfico. 3,51 tem um gatilho bem interessante em Brisanet. O papel performa com uma flâmula grande. Se a gente aumentar o tempo gráfico para um semanal, vê a flâmula. Se aumentar para o mensal, vamos olhar se ela ainda... Também vê a flâmula. Mas você vê que ela teria que subir de 3,16 lá para pelo menos 3,50 e romper e começar a replicar esta pernada que foi até que significativa, né. Uma pernada aqui de mais de 100%. Então, acho que é o grande destaque aí desse setor. Pessoal, coloque em ambos os chats quais setores que a gente ainda não cobriu. Eu acho que esse especial de junção, fundamento com gráfico, a gente está conseguindo passar por todos os setores e ativos. Está sendo de grande valia. Muitos elogios de todos. E vou me preparar para correr lá para o segundo tempo. Vou deixar as últimas palavras do Malik. Vou olhar ambos os chats. Coloquei lá os links de inscrições em ambos os chats. O nosso RAP era de quinto. O Patrick falou que vai tentar vir. Vamos ver se ele vai cumprir. Ele quer vir com a gente na próxima quinta. E vejo vocês no TC News lá no segundo tempo. Valeu!